E aí, rapaziada, beleza? Tudo certo? Aqui quem fala com você é o Trico Gamer e hoje mais um vídeo aqui no canal. Mano, hoje vamos reagir aí a um vídeo top demais, mano. Então já vou pedindo pra você esmurrar o like aí, mas esmurra o like sem dó, meu amigo. Sem dó porque, mano, vamos ver aí as cobranças de pênaltis que abusaram da genialidade. E vocês viram pela Thumb aí que deve ser muito top, né? Porque a Thumb tá bem chamativa, diga-se de passagem. Mas é pra você assistir aqui comigo com o Tricão da Massa, beleza? Então vamos ao nosso react de hoje e vamos ver essas cobranças aí, né, meu amigo? E a gente vai reagir aqui ao canal E-Lance 7. Vai tá aqui na descrição o link oficial do vídeo, então você pode acessar aí também e se inscrever no canal, beleza? Então vamos aqui, vamos maximizar a nossa tela e vamos ver a primeira cobrança de pênaltis, meus amigos. Vamos ver aqui, deixa eu diminuir um pouquinho o volume. Vamos dar pra primeira cobrança, vamos ver. O cara veio andando bem devagarzinho ali, né, mano? Ele veio andando bem devagarzinho e mandou. Não é uma... abusou tanto assim essa daí. Ele demorou um pouco pra bater, vamos ver essa. Meu peru de rabiola, meu amigo. Isso aí foi uma cobrança de pênalti oficial? Não, não é possível, mano. Vamos lá, vamos lá, mais um pouquinho aqui, ó. Vamos lá, vamos ver de novo. Imagina você fazer isso aí na escola, cara. Mano, a molecada ia ficar doida, mano. Meu Deus do céu, que cobrança. Cobrança de pênalti de videozinho de WhatsApp, né, dicas de passagem. Olha lá o que o cara fez, mano. Meu Deus, aí eu e a loucura. Vamos ver essa daí. Ô, mano, que isso? Como assim, velho? Vamos lá de novo. Como assim, velho? O cara veio... Olha lá, ele está talado no chão lá, mano. Ele falou, não, deixa eu dar uma beijada na grama. E aí sim, ó. Dá uma beijada no capim, mano. Meu Deus, mano. Não é possível que ele caiu de verdade, não, mano. Meu Deus do céu, mano. Olha lá, ó. Ele vem, ó. Parece que ele se joga, mano. Aí ele olha pro juiz. A olhadinha dele pro juiz é a melhor, mano. Qual que é a próxima cobrança? Essa daí é épica. Essa eu já tinha visto. Essa é épica, papai. Olha lá. Lionel Messi e Suárez, mano. Quem não viu? Essa foi o Neymar? Meu Deus, mano. O goleirão quebrou o pescoço ali daquela bola ali, mano. Olha só. O Neymar fingiu que ia bater, ó. Olha o goleirão voando. Meu Deus do céu, velho. E hoje em dia é proibida a paradinha, moleque. Antes ainda dava aquele sambar e love. Mas hoje é proibido 100% a paradinha, mano. Tem goleiro que toma o gol de pênalti e já olha pro juiz. Ah, foi paradinha e tal. É proibido, velho. Olha isso aqui, mano. O vídeo tem mais de 4 milhões de visualização, velho. Não é possível, cara. Não é possível, mano. Só as melhores cobranças, hein? A gente tá quase na metade do vídeo. Vamos lá. Esse aí que vai bater é o Pirlo, ó. Olha o Pirlão. Ui. Joga de terno, mano. Joga de terno. Pirlo joga de terno. Vamos ver essa batida de novo, mano, ó. O goleiro ele meio que... Que definiu antes, ó. Parece um gato, mano, pulando, ó. Meu amigo. Ó, e essa daí? Plano do céu, velho. Nossa, essa daí eu caía também, mano. Essa eu caía, mano. Tinha como não. Ô, louco, velho. Ah, essa ideia do Messi não foi... Não foi criação do Messi. É. Vendo esse pênalti, que eu nunca tinha visto essa cobrança de pênalti aqui. Você que tá do outro lado aí que acha que foi o Messi que inventou. Não foi o Messi, tá? Olha isso aí, mano. Ele deu uma rolada na bola. E o amigo chegou batendo. O goleirão também atrasado. Olha a outra. Mesma fita. Tá rolaço, né, velho? O goleiro não sabe nem o que fazer. Ele tá esperando o cara bater. Isso é que chama o goleiro de bobo. Ele deu um toque pro lado, ó. O goleiro veio e não tem nem reação nenhuma, né? Coitado, velho. Não tem nem reação. Olha lá. Essa daí eu já vi, mano. O cara vai e bate e dá um mortal, mano. Mano. O cara vem e dá um mortal, mano. Tá ligado? Aí você chega na sua casa e fala assim... Pô, fiz um golaço hoje. Ah, como foi? Foi de pênalti, mano. Eu chutei, fiz o gol e deu um mortal. Olha lá, mano. Mais uma bola. Meu Deus. Essa aí foi um Zizu. Foi um Zizu, mano. Certeza. Que golaço, meu amigo. E essa daí? Vem na paradinha, na paradinha. Ah, essa daí eu já vi, mano. O cara vai e joga a chuteira. O goleiro cai e ele toca pro outro lado. Ibrahimovic. Cê é louro, meu amigo. Olha essa cavadinha do Ibra, mano. Meu Deus do céu. Ó, outra cavadinha. Não, meu Deus. Não, vem cá, mano. Não é possível, cara. Olha o que o cara fez, mano. Ó, ele bateu. A bola bateu na travessão. Ele abaixou. Ah, sem chance pro goleirão. Ah, quem que vai adivinhar? Que goleiro que vai adivinhar? Ah, o cara chutou, bateu na travessão, voltou pra ele. É claro que ele vai chutar, né? Não, ele abaixa, mano. Ele abaixa, mano, pro segundo jogador fazer o gol. Vamos ver. Olha isso, mano. Ele abaixa enquanto o companheiro desfuzila. E esse aí, outro topezinha lá. Não foi o Messi que inventou. Mano, o goleiro fica muito, muito merda, né, mano? Muito merda. Tipo, mano, o cara tocou, mano. Como assim, velho? Eu ia pegar uma bola e ia embora, goleirão. Olha isso aí, mano. O cara bateu de calcanhar. Vamos ver de novo aqui, ó. Mano, não. Não é possível, velho. Essa é a última cobrança do vídeo, velho. Mano, olha isso aqui, cara. Ó. De calcanhar, mano. Olha o goleiro, ó. Tipo assim, a reação merda dele, ó. É a melhor, mano. Ó. A reação merda dele, ó. Ele nem vai na bola, no mercado. Ele só olha, velho. E fala, mano, que merda é essa? O cara virou um bumbum pra mim, ó. Meu Deus, mano. Essa aqui foram as cobranças de pênalti que abusaram da genialidade, mano. Se você gosta desse tipo de conteúdo e você já viu aí algum vídeo top que você quer que eu reaja aqui, mano, no nosso canal, manda aí embaixo nos comentários. Dricão, reage a tal vídeo, mano. Reage a tal canal. E os créditos estão aqui na descrição do iLust7 aí. Segue o canal dele, se inscreve lá. Mano, só a cobrança de pênalti top enviado. Então, já se inscreve aqui no canal, clica no sininho. Se você é novo aqui, mano, eu tô sorteando um Playstation 4 Pro e um VR da minha loja, Drico Gamer, que vai passar uma vinheta aqui no final do vídeo pra vocês aí. Quer comprar videogame? O link aí na descrição. E as camisas aqui, ó, de futebol igual essa top do Dricão da Massa. Tem um link aqui na descrição do McLovinz Esports. Usa o código Drico lá com ele, lá. Fala que vem pelo Dricão que você vai pagar baratinho. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço do Dricão e fui! Loja Drico Gamer Santa Efigênia. Os melhores videogames com os menores preços. Endereço, site, WhatsApp na descrição.